Bora falar um pouco sobre o Instagram? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, eu sou Lorena Nascos. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o Instagram, você já se inscreve nesse canal e deixa seu like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E se quiser me conhecer melhor, me siga lá nas minhas outras redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Eu sempre recebo muitas perguntas sobre o Instagram e antigamente eu fazia muitos vídeos sobre o Instagram, mas aí eu parei e comecei a focar em outras coisas. Mas eu estou vendo que é necessário começar a fazer vídeos de novo falando sobre o Instagram pelo tanto de perguntas que eu recebo a respeito disso. Então, eu vou fazer uma série aqui de três vídeos explicando para vocês como ganhar seguidores no Instagram. porque essa é a pergunta que desde que eu comecei no Instagram, essa é a pergunta que eu mais escuto. Se bem que na época eu nem tinha tantos seguidores, mas aí as pessoas ainda assim ficavam me perguntando como conseguir seguidores. Então, eu vou fazer uma série aqui. Esse vai ser o primeiro vídeo da série. O segundo vídeo vai ser o primeiro link na descrição. Nesse vídeo eu vou contar para vocês as cinco coisas que você precisa fazer para começar a pensar ser famoso no Instagram. Eu vou dizer para você e eu vou explicar cada uma nos mínimos detalhes. Eu não vou fazer do número cinco para o número um ou vice-versa porque todas, todas essas coisas que eu vou falar para vocês aqui são estritamente importantes para quem quer realmente ficar famoso no Instagram. Primeira coisa que você precisa saber sobre o Instagram. Se você quer ter muitos seguidores, ser famoso, ter curtidas, ter likes nas suas postagens, você vai precisar tirar o seu perfil do privado. Existem três opções no Instagram, que é perfil no privado, perfil pessoal e perfil comercial. Você vai precisar ter uma conta no comercial. Primeiro, que no comercial você vai ter uma visibilidade maior no Instagram. Isso foi o segundo. O Instagram mesmo disse que contas comerciais têm uma visibilidade maior dentro da plataforma. E vai ser muito, muito importante que você tenha uma conta comercial. Na terceira etapa que eu vou dizer como ganhar seguidores. Então, tira o seu perfil do privado. Não faz sentido você querer ser uma pessoa pública se você está privando o seu Instagram. Aí você pode pensar assim, não, mas eu vou privar o meu Instagram porque aí as pessoas vão ficar curiosas para me conhecer e elas vão lá e vão me seguir. Não, tira isso da sua cabeça. Elas não vão ficar curiosas para te conhecer. Particularmente, 90% das contas que eu sigo, eu sigo só depois de olhar o perfil. Eu vou lá, eu vejo a foto, eu vejo a biografia, eu vejo as fotos do feed, eu conheço aquela pessoa ali e aí eu gostei, vou lá e sigo. Então, por favor, tirem o perfil do santo do privado porque é muito importante. É a coisa mais importante. Se você quer ter muitos seguidores, não fica com a sua conta no privado. Você vai precisar de uma conta comercial. E se você quiser saber como passar a sua conta do privado para o comercial, eu vou deixar aqui no box de informações. Segunda coisa muito importante que você precisa aprender sobre o Instagram. Use hashtag na descrição da sua foto, do seu vídeo. Se você não sabe o que é hashtag, hashtag é aquele joguinho da velha que você coloca lá. Hashtag bom dia. Hashtag fitness. Hashtag alguma coisa, seja lá o que for. A hashtag é o mecanismo de busca no Instagram. Quando você quer buscar por algum assunto, como receitas ou como fotos de bichinho, fotos de gatinho, os vídeos engraçados, você vai lá em cima na lupinha e você coloca a hashtag como ser fitness comendo doce. E aí vão aparecer todas as fotos de doces fitness para você. E aí você vai olhando e você vai vendo qual que você gosta mais, vai vendo as receitas, vai vendo tudo. Então, a hashtag é muito, é extremamente importante que você use em todas as suas fotos, nos seus stories. É extremamente importante que você use a hashtag. Se você não sabe o que é ou como usar, eu vou deixar também aqui no box de informação e vou deixar todos os links como você faz essas coisas que eu estou te falando aqui na descrição. Primeira coisa que você precisa muito fazer no Instagram. Você precisa manter um nível de frequência nas suas postagens. É, gente, eu sei que eu não posto muitas fotos, focando mais aqui no YouTube do que lá no Instagram ultimamente. Mas se você quiser realmente pombar lá no Instagram, você vai precisar ter uma frequência de fotos ou de vídeos. Você precisa ter uma frequência, seja uma vez por semana ou uma vez na casa. No mínimo, no mínimo, você vai ter que postar foto uma vez por semana. Não adianta você postar a foto lá, deixar aquele trem morto e achar que você vai ganhar muitos seguidores e você vai ser muito famoso, sendo que você nem posta fotos no seu feed. E, minha gente, o Instagram, ele olha isso aí sim, tá? Ele olha quem está postando com frequência e quando você não posta fotos, a sua conta fica meio que florpada. Olha que eu sei muito bem o que é isso, porque a minha, hum, está difícil recuperar o engajamento por causa disso. Então, mantenha a frequência de postagens no seu Instagram. Quarta coisa que você precisa fazer para conseguir ganhar muitos seguidores no Instagram. Você precisa ser ativo no Instagram. Se a pessoa foi lá, comentou a sua foto, você curte o comentário, você responde. Você sempre faz enquete nos seus stories, faça lives, faça stories, poste vídeo no Wiggy TV. Você precisa ser ativo, presente lá no Instagram. As pessoas precisam ver você como personalidade no Instagram e não somente como um perfil no Instagram. Então, seja ativo no Instagram. Quinta coisa que você precisa fazer para ganhar muitos, muitos seguidores no Instagram. Você precisa ter uma página inicial muito bem organizada. A página inicial do seu perfil é o primeiro contato que a pessoa que não te conhece, ela vai ter. Então, dentro dessa página, tem várias coisas que você precisa fazer. Você precisa ter uma boa foto de perfil, tá? Pega aquela foto que você mais gosta, aquela foto que você acha mais bonita e coloca lá embaixo, vem a biografia. Você precisa deixar bem claro quem você é na sua biografia. Se você for um influencer digital, coloca lá influencer, coloca o seu nome, influencer. Se você for youtuber, ou se você trabalhar com marketing, ou se você for médico, psicólogo, enfim, não importa qual seja a sua profissão ou o que você faça na vida, mas é importante que você coloque isso lá na biografia do Instagram. Até porque, se alguém for lá e procurar youtuber e você tiver isso lá na sua biografia, as pessoas vão te achar mais quando você coloca. Então, primeira linha, você coloca seu nome, barrinha, aquilo que você faz, aquilo que você é. Terceira coisa, os destaques nos stories. Minha gente, minha gente, minha gente, o que é isso? Vocês precisam começar a fazer capinhas para os destaques das suas histórias. Por quê? Stories, seja lá como é que você chama. Porque quando você vai fazer uns stories, você está lá, né, sob descontraído, fazendo os stories, só que quando você salva esses destaques, eles escolhem automaticamente uma imagem para o seu stories. e normalmente eles só escolhem um ângulo muito feio para os seus stories. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Você está falando toda linda, toda bela aqui, e quando eles vão escolher a imagem, eles escolhem uma imagem que você está meio estranha, meio diferente, não sei o que é aquilo. Então, aprendam a colocar capinha nos seus destaques, porque isso vai ser muito importante. Depois disso, vem finalmente o feed. Para quem não sabe o que é o feed, eu estou mostrando uma foto aqui bem do lado, grandona aqui para você observar. Então, tudo que eu estiver falando, você confere aqui do lado. O feed é o conjunto de fotos que você está postando. Porque você vai lá para o Instagram, começa a postar foto, postar foto, e aí você vai vendo, vai vendo, vai vendo aquelas fotos, curtindo. Só que você não tem noção, muitas das vezes, que essas fotos, elas não é como no Facebook, que você posta a foto, a foto vai ficando lá para baixo e pronto. Não, o conjunto de fotos que você posta, ele fica lá no seu perfil. E muitas das vezes, a pessoa posta selfie, 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 cachorro. Selfie, selfie, um balde. Selfie, 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 uma coisa que não tem nada a ver. E aí, quando você vai ver o conjunto dessas fotos, fica uma coisa muito esquisita, muito estranha. Então, se você quer ganhar muitos seguidores, é muito importante que você organize o seu feed, de uma maneira que vai ficar harmonioso. Tem várias receitinhas aí, que você posta, posta uma selfie, depois você posta um objeto, depois você posta alguma coisa lá. Mas você pode montar o seu feed, com a sua cara, do seu jeito, contanto que não seja uma coisa atrás da outra, tudo igual, e uma coisa aleatória. E por favor, minha gente, edita bem essas fotos, tá? Pra ela ficar bonita, pra ela ficar legal, pra ela ficar uma coisa que você se orgulhe. Porque lá no Divulgação Geral, tem muita gente que pede pra ser divulgada, na hora que eu divulgar foto, a pessoa não quer que a foto seja divulgada. Então, se você tem uma foto no seu Instagram, que você não quer que seja divulgada, então você não posta essa foto no Instagram. Porque muitas pessoas vão ver essa foto. Se você acha que essa foto não tá legal, pra você ganhar seguidores, então você não posta ela. É simples assim. Ou você pega, você gosta muito dessa foto, então você pega ela, edita ela, de uma forma que você fala assim, não, agora essa foto ficou bacana, e agora eu tenho orgulho dela. Se for pra você postar uma foto, que você não gosta, que você acha que as pessoas não vão gostar de você nessa foto, e você não vai ganhar seguidores com ela, então, por favor, não posta essa foto no seu Instagram. Faz um Instagram lá, faz um Instagram pra você ser famoso, você faz um Instagram pessoal, que você posta tudo que você não tem, que ter frequência, que você não tem que ter nada. Porque, se você quer realmente, ganhar muitos seguidores no Instagram, você vai ter que ver isso como uma forma de trabalho. Você vai ter que trabalhar muito, pra você crescer no Instagram, porque as coisas não são assim tão simples. Que é a base. Esse aqui é o alicerce do Instagram. Você precisa fazer isso pra você ter um Instagram top, pra você começar a pensar em ganhar seguidores. O segundo vídeo dessa série vai estar aqui na descrição, então, a gente se vê lá. Se você gostou desse vídeo, você deixa seu like, se inscreve nesse canal, e me acompanha lá nas minhas outras redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijo, Delores. Às vezes chega uma pessoa pedindo pra eu divulgar, ah, me divulga, me divulga, me divulga, me divulga. Fico o dia inteiro, me mandando direct pra divulgar. Na hora que eu chego lá, a pessoa não tem uma foto no vídeo.